Veio achando que era pá, levou o que ela merece Deu só duas sentadinha e saio pedindo água Aí cê toma, tá? Aqui cê toma, tá? Aqui cê toma, tá? Aqui tu toma, 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 toma Aí cê toma cá Aqui cê toma cá Aqui cê toma cá Aí tu toma, 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 toma Tomem tontas, 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 tontas Mudaria aala, solte nesse ferro, tempo, vou Mudaria aala, solte nesse ferro